O que vocês acham? O que eu não consigo viver E eu não sei Eu cheiro até só E a beleza vai ser você O que é que tem sido difícil daqui Parece que é difícil só daqui Eu não sei Eu sei que você é só E o meu lance E o teu amigo é melhor Do que o medo Tua missão é além do que o medo O seu nosso alisar O meu lance é melhor E a beleza não é terra Seu caminho eu confio E daí Eu sou o meu Eu sou o meu Eu fui a minha mentira Eu sou o meu 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 Eu não sou o meu Eu sou o meu Eu tenho Eu sou o meu Mas o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor a mim Glória a Deus, aleluia Deus, sem mim, sem mim, orgulhar Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, aleluia